E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre a organização da classe operária, dando continuidade àquela sequência de aulas sobre a Revolução Industrial e todo esse período, tá legal? Mas antes de darmos início a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora pro vídeo. No início do século 18, os tecelões ingleses, que eram ali as pessoas que trabalhavam com tecidos, começaram a organizar as primeiras associações trabalhistas. Os antigos artesãos, convertidos em trabalhadores assalariados das manufaturas, fundaram pequenos clubes com a intenção de ter aumentos de salário. No entanto, só com a grande indústria fabril, surgiram associações fortes e organizadas que passaram a representar uma ameaça aos empresários, aos capitalistas. Uma das mais importantes formas de resistência às fábricas foi a ação dos quebradores de máquinas. Alguns desses grupos se tornaram bastante conhecidos, como por exemplo os da região de Lancashire, que atuaram entre 1778 e 1780. E um outro grupo muito conhecido é o dos ludistas, que surgiram no início da década de 1810. Eles lutavam contra as longas jornadas e péssimas condições de trabalho, defendiam também a criação de leis trabalhistas e outras questões. E uma curiosidade que vale comentar é o motivo do nome ludista. O nome foi dado como referência ao Nidlud, que era um dos operários que teriam liderado o movimento de quebra-máquinas. Esses manifestantes, no geral, invadiam as fábricas à noite e destruíam as máquinas. Eles foram reprimidos com violência e alguns dos líderes acabaram presos, julgados e até executados. Exatamente isso. Alguns dos historiadores consideram que os ludistas eram corajosos, mas ingênuos, pois eles atribuíam a origem dos seus problemas às máquinas e não aos donos dessas máquinas. Para esses autores, os quebradores de máquinas não conseguiam perceber a mudança profunda na produção capitalista industrial e nas novas estratégias de dominação de classe. Porém, pesquisas mais recentes tendem a associar os ludistas a uma reação radical e consciente contra o sistema de fábrica. Segundo essa vertente, a principal intenção dos ludistas era mostrar que a fábrica não era a única nem a melhor forma de organização do trabalho e também de vida. Lembrando que, para você entender bem essa aula, vale a pena você assistir as outras aulas sobre revolução industrial e o cotidiano da vida industrial, porque assim você consegue compreender de uma forma bem mais fácil. Além de tudo isso que eu já comentei, visando combater a rotina exaustiva e as trágicas condições de vida e de trabalho que enfrentavam ali os operários, os operários começaram a se reunir em associações chamadas trade unions ou também conhecidos como sindicatos. O objetivo central dos sindicatos era organizar as lutas dos operários para conquistar aumento de salário, redução da jornada de trabalho, regulamentação e limitação do trabalho infantil, férias e descanso semanal remunerado. No entanto, as associações trabalhistas na Inglaterra foram proibidas em 1799. Mesmo assim, muitas continuaram existindo na clandestinidade, na ilegalidade, e em 1824 o funcionamento dos sindicatos deixou de ser ilegal e em 1871 essas organizações foram finalmente legalizadas. Esse processo acabou por fortalecer o movimento operário inglês que reivindicava todas aquelas questões que eu já comentei com vocês. Para finalizar, vamos falar sobre o cartismo. O cartismo nasceu em Londres em 1838 e acabou adquirindo uma proporção nacional. O movimento começou quando a Associação de Trabalhadores enviou ao parlamento inglês a Carta ao Povo, que era um documento em que reivindicava o voto secreto, o sufragio universal masculino, o direito dos operários a se candidatar às cadeiras do parlamento, entre vários outros direitos. A petição, esse pedido escrito dos trabalhadores, recebeu mais de um milhão de assinaturas de trabalhadores para que ela fosse aceita. Porém, o parlamento inglês recusou a aprovação da carta e isso gerou uma onda de greves e manifestações. Por volta de 1840, o movimento apresentou uma outra petição, bem mais radical do que aquela primeira que eu comentei. Além das significações que eu já comentei, este novo documento exigiu um aumento do salário e redução da jornada de trabalho. Essa nova petição, ela recebeu cerca de 3,3 milhões de assinaturas. Só para vocês terem uma noção, isso representava mais de metade da população masculina e inglesa da época. E aos poucos as lutas operárias surtiram efeito. As leis trabalhistas do século 19 e início do século 20 melhoraram as condições de trabalho nas fábricas e nas minas ingleses, além de fortalecer a luta dos trabalhadores de outros países. Então essa foi a nossa aula sobre a luta e organização operária. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!